Marcelino, vitória do Flamengo. 90 a 89 na sua estreia e ponta pra cima. O Flamengo é o campeão do novo basquete Brasil. Foi só muito grande. Não tem como descrever isso agora. Muita alegria, muita alegria. Olha Marcelo, eu queria antes de qualquer coisa te parabenizar por toda a sua história, toda a sua carreira. Obrigado, capitão. Só fiz saber do recorde realmente no final do jogo, faltando 45 segundos pra acabar, que o Dedé, que era um jogador que tava no banco, chegou pra mim e falou Marcelo, você já tem 60 pontos. Eu sei que ele estivesse exagerando alguma coisa, aí depois eu fiquei sabendo que eu tinha 60 naquela hora, ainda meti mais uma bola de 3 e acabei com 63. Vulgo Marcelinho, vulgo Bicoca, tamo junto aí. Parabéns por tudo que você conquistou e eu tenho certeza que você vai ter sucesso, independente do que você escolha daqui pra frente. Beijão, te amo, moleque. Festa, a vitória do basquete brasileiro, o dia festivo, só vem a enaltecer esse momento da TV. É uma lenda, você deixou seu legado, aquilo que você fez pelo seu clube, desde a época do Botafogo, eu me lembro da minha primeira partida contra você, eu tava tremendo, não consegui jogar. Te amo, cara. Um abraço pra você, pros seus filhos, pra sua esposa e tamo junto. Marcelinho Machado, um dos grandes nomes do jogo. O Brasil está voltando aos Jogos Olímpicos. Vai acabar o jogo. O Brasil está de volta aos Jogos Olímpicos. O basquete brasileiro está de volta aos Jogos Olímpicos. Um cara muito especial. Eu acho que a rivalidade que a gente sempre teve dentro de quadra fez com que eu, como jogador, me tornasse um cara melhor. O Flamengo é bicampeão! O Hilo é tocado na lenda da barra! É tudo as vezes campeão do NBB! Os caras me abraçando e falando, pô, se estiver pra vocês, se estiver pra vocês, não tem preço. É muita emoção mesmo. Marcelinho liberado. Até aqui, 100%. 23 pontos do Marcelinho! Campeão Marcelinho! Marcelinho é o nome. Ele não precisa de se espelhar em ninguém. Ele é o cara. Ele é o cara que bota a bola embaixo do braço e fala, eu vou meter essa bola, e vai lá e mete a bola. É o cara perfeito, eu diria. Flamengo! Três vezes campeão do NBB! Ser campeão é muito bom. Ser campeão pelo Flamengo, já é inscritível. A título memorável, o Flamengo é campeão mundial de basquete! Tentativa de jogada de longa distância, a bola e o Marcelinho marca quinta bola de três pontos a partida. Vou guardar e vou poder contar pra todo mundo que eu joguei com o Marcesico, o maior da história do basquete do Flamengo. O Flamengo conquista o quarto título e o terceiro consecutivo. Quatro segundos, Marcelinho vai tentar a bola de três e converte a bola de três pontos e deixa dois jogadores do Orlando Caridus. A gente te ama, que a gente tem muito orgulho de você e que você é o melhor exemplo que esses meninos poderiam ter. Pai, você não é só meu pai, você é tipo um ídolo pra mim. Não é mole não, Marcelinho é orgulho da nação.